Entrar na academia já entrei, mas ninguém me explica por que que essa torneira aberta nesse silêncio de noite parece poesia jurando. Sou bugre mesmo, me explica mesmo, me ensina modos de gente, me ensina a acompanhar o enterro de cabeça baixa, me explica por que que um olhar de piedade cravado na condição humana não brilha mais do que anúncio luminoso, qual? Sou bugre mesmo, só sei pensar na hora ruim, na hora do azar que espanta até a ave da saudade, sou bugre mesmo, me explica mesmo, se eu não sei parar o sangue, que equivale não ser imbecil ou borboleta, me explica por que penso naqueles moleques como nos peixes que deixava escapado um zol com o queixo arrebentado. Uau! Antes melhor fechar essa torneira, pudre velho.